Fala aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um depoimento sobre o curso de inglês Mário Vergara. Meu nome é Carlos Guaranha, tenho 34 anos, sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vim falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o inglês. Mas antes disso, eu queria começar a conversa falando para vocês sobre uma outra experiência minha, que antecedeu a procura pelo curso de inglês. Eu, desde pequeno, sempre quis aprender a tocar violão, mas eu nunca conseguia, eu achava difícil. Eu tinha aquelas revistinhas que explicavam a música, tinham as cifras aquelas, a maneira de tocar, só que eu achava muito difícil, eu não conseguia, não levava jeito para a coisa. E assim foi por vários anos, eu acabei desistindo, eu tinha ganho violão do meu avô, acabei dando violão. Só que no final do ano retrasado, na virada do ano, eu decidi que eu ia cortar a televisão aqui em casa. Durante a semana inteira eu não ia assistir televisão, e nos primeiros dias a gente fica em casa sem saber o que fazer, televisão desligada, e a gente tem que cortar alguma coisa para fazer. E aí eu me lembrei do violão, e consegui o que eu gostaria de aprender, e resolvi me dedicar por conta de novo. Então eu consegui um violão emprestado, e procurei um canal no YouTube que dá aulas de violão online. E foi assim que eu comecei. Peguei a primeira aula, com uma música de três acordes apenas, e comecei a praticar em casa. Eu fazia um acorde e a mesma batida sempre. Só que para trocar de acorde era complicado, porque a mão que fazia a batida aqui, dava as palhetadas, ela saia do ritmo, à medida que a gente ia trocar o acorde. Quem sabe tocar violão, sabe do que eu estou falando, no início é bem complicado. Então, eu me lembro que eu ficava uma meia hora tentando ali trocar, e nunca conseguia, e acabava deixando o violão de lado. Só ia tentar de novo no dia seguinte. No dia seguinte, eu já começava a treinar com a mesma velocidade que eu tinha terminado no dia anterior. Então, eu já estava no meio do caminho, eu conseguia trocar de acorde já, do primeiro para o segundo acorde, sem sair do ritmo. E agora eu tinha o meu desafio no terceiro acorde. E assim foi mais um, dois dias. E para resumir, no final de uma semana, exatamente sete dias, eu já estava conseguindo tocar aquela música inteira, três acordes, e cantando junto. Que é outra coisa que dificulta. A gente até toca a música, troca os acordes, mas quando vai botar a voz, aí escolhendo a tudo. Parece que a gente voltou para o zero de novo. E assim foi, já está aí quase dois anos, e eu toco de dezenas de músicas, de dezenas de ritmos. E tudo começou com um treino diário de meia hora por dia. Então, depois que eu aprendi a tocar violão, eu fiquei pensando. E agora, o que eu vou aprender mais? Quero mais, né? E me lembrei também, que eu sempre quis aprender inglês, e já tinha desistido algumas vezes, né? Mesmo já tendo antes estudado em algumas escolas tradicionais de inglês, né? E ter desistido por N motivos, né? Eu comecei a pesquisar novamente na internet, conteúdos, né? Que falassem sobre o ensino do inglês. E acabei achando um depoimento desses, assim como eu estou fazendo para vocês hoje. Que espero que seja uma dica de inglês, né? Para vocês. De pessoas que fizeram o curso do Mário, que recomendavam. E eu fiquei sabendo que logo em seguida haveria uma nova semana do inglês. Que é uma semana onde o Mário, além de explicar o método do curso, ele dá uma aula grátis para quem está participando da semana, né? Uma aula prática de como funcionam os métodos dele, tudo. E numa das explicações do Mário, ele recomendou que a gente estudasse de 15, 30, no máximo uma hora por dia. Que mais que isso seria ineficaz, né? E que aos pouquinhos a soma dessa imersão, desse estudo diário do inglês, no final ia dar um resultado, né? E eu me lembrei do que eu tinha feito até pouco tempo com o violão. E bateu, se encaixou exatamente o que eu tinha já provado antes. Com o aprendizado de um instrumento musical, eu vi que era totalmente real o que ele estava falando, né? E acabei me matriculando no curso, tá? E eu considerava que eu tinha um inglês básico. Só que hoje, depois de quase três meses de curso, eu vejo que o meu inglês aumentou mil por cento, né? Então, eu recomendo muito, tá? Não só pelo curso. O curso não é só aprender inglês. O curso te ensina a estudar inglês. O Mário é uma pessoa muito dedicada. O Mário é uma pessoa que está sempre ali ajudando. E está sempre disposto a trazer conteúdo novo. A deixar a gente motivado. É muito gratificante o resultado que eu estou tendo. Então, eu garanto que, assim como eu, devem ter bastante colegas aí dessa turma que estão bem eufóricos em relação ao curso. E é isso aí, galera. Eu recomendo. Espero que todos tenham gostado, né? Do meu depoimento. E que isso ajude vocês a também aproveitar essa oportunidade. Valeu? Um abraço.